E aí galera, beleza? Ó nós aqui novamente, eu, Manoel, falando diretamente de São José do Rio Preto! Eu tô na garagem de casa, pessoal, garagem de casa, deixa eu virar aqui ó, ó, essa aqui é a garagem da minha casa, tá vendo? Ó, aqui logo logo vai tá a minha moto, a nova moto do canal, essa moto aqui eu vou contar pra vocês o que ela tá fazendo aqui, não é o Faísca, tá bom? O Faísca já foi, o Faísca já foi galera, beleza? Eu tô dando um jeitinho de me filmar um pouco, pessoal, não se assusta não, viu galera? É só pra, pra gente de vez em quando aparecer na fita, pras pessoas me reconhecerem, né? Mas beleza, ó, deixa eu mostrar essa moto aqui, pessoal, essa aqui é uma Interceptor, ó, uma Intercept 650, beleza? É do diretor, o diretor me cedeu a moto até chegar a minha aqui, ó, então eu vou ficar com essa moto aqui uns 12 dias, mais ou menos, usando a moto Essa moto, pessoal, tá impecável assim, ela tá bem equipada, né? Então vamos fazer um briefing aqui, ó, tá com a bolha, com o defletorzinho, ó, foi colocado o defletor com a bolha Um farol de LED, que o diretor colocou, beleza? Tem bastante detalhe, ó, tem o protetor do motor, tá vendo? Nós temos aqui, ó, um banco Comfort, beleza? Um CC bar, ó, e nós temos aqui essa baletinha, né? Pra levar as coisas muito bem colocado Nós temos aqui um riser, que tá erguendo o guidom 3cm pra cima E ir deslocando 3cm aqui pra baixo, pra ficar uma posição ereta Ele colocou aqui, ó, o leader tape Na manopla, né? Leader tape Tem esse cara aqui que é o controle de aceleração aí que ele usa, eu não gosto, mas ele gosta Beleza? A moto tá impecável, 2020 A moto é 2020 Tá com 21 mil quilômetros, essa moto E não tem detalhe, pessoal, não tem detalhe nenhum Então essa moto aqui, ele tá pensando em vender pra comprar uma outra moto Se ele tá pensando em vender Eu falei, olha, eu vou falar lá no canal Vamos ver se vai aparecer algum interesse por parte das pessoas Aí vocês colocam no comentário Tem interesse, tem interesse, tem interesse Porque aí ele vai ver um valor justo Pra poder tá anunciando a moto Ele quer sentir como é que vai ser essa recepção Eu falei pra ele que vai ser muito boa Porque essa moto aqui é igual o Faísca, só tá mudando o ano O motor é o mesmo, é o de 650 cilindradas, né? Tudo, é, o escapamento original, né? A moto é muito boa Agora a gente vai sair com a moto, pessoal Pra fazer um rolezinho, beleza? E aí nós vamos falar um pouquinho do que que tá acontecendo aí As coisas que virão no nosso canal E eu tô passando algumas dicas da moto nova Não sei se vocês perceberam Vou mandar mais uma dica hoje, beleza? Qual será a moto do canal, hã? Eu só posso falar que é uma custom É uma custom, beleza? É, galera, beleza? Daqui um pouquinho eu volto, turma É isso aí, galera Voltei, pessoal Tô aqui com a... Essa moto aqui Do diretor É a desgarrada Tô aqui com a desgarrada Eu batizei a moto no canal Pegou, pessoal Desgarrada E nós vamos só sair com a moto Fazer um passeio E conversando, né? Das novas situações Que estão chegando aqui pra nós Da moto nova Tudo mais Ixi E aí a gente vai Juntos, né? E se alegrando Pessoal, é o seguinte A moto nova Foi escolhida Com cuidado, viu, pessoal? Não é qualquer moto Já começa por aí É uma moto De uma marca Conceituada Pronto Ai, que dica boa, hein, Manoel? Que você tá dando Mas é uma moto muito boa É uma custom Beleza? Uma moto perfeita Eu não posso nem falar Cilindrada Porque se eu falar Já vão saber Que moto que é Mas é uma moto Que É Muito Assim Chamou muita atenção Da galera aí O pessoal tá curioso Né? Em ver As primeiras unidades Chegando Ó Vamos ver Vamos ver, pessoal A dica boa Tá dando Tá sendo dada Algumas dicas aí Beleza? Mas ó Antes de falar da moto E continuar o nosso papo Do nosso canal Essa moto aqui Que é a do Rafael É igualzinha a minha Ele tá pensando Tá com a intenção de vender Ele também quer comprar Uma moto igual Né? Ele já falou Vou comprar uma igual Manoel Eu falei Beleza Não vai ser Não vai ser o time Das motos iguais Então Eu já tava junto com a Royal Né? Ele tá com essa moto aqui Que ele já tava querendo vender Né? Pra fazer É Fazer uma migração Pegar outra moto Ele curte a Royal Que nem eu curto Mas Ele tá querendo É Adquirir uma moto Mais nova Assim Investir É Querendo Reciclar o seu patrimônio Vamos dizer assim Vai O diretor Ô diretor Patrimônio Você já tem um monte Você não precisa de mais nada não Tá ótimo Essa moto aqui Tá toda equipada Pessoal Esse banco é tão confortável Esse banco que eu tô Banco Comfort Muito confortável Eu particularmente Não gosto de bolha Tá? Eu não gosto Mas o Rafael colocou a bolha aqui Ó Essa bolha aqui Eu acho que ele nem viajou com a bolha Eu acho que ele nem viajou Ele ia fazer uma viagem agora Pra testar, né? Mas Ele disse pra mim Que a bolha tá Respondendo muito bem Tá? O vento não tá batendo mais no capacete Né? Tá passando Porque o defletor faz isso, né? Ele desvia o vórtice de vento Né, pessoal? E o legal O legal agora que eu tô pilotando a moto É uma situação que eu tô olhando aqui Que não tá acontecendo Não está acontecendo Porque quando acontece Me incomoda É a refração Quando você tá na linha de visão Do acrílico, né? Porque a luz bate Cria uma refração Então Você vê As coisas Na tua frente De É De uma forma diferente Eu não gosto Eu gosto de ver A coisa natural Então A luz Ela tem aquela refração, né? Dá uma destoada No No terreno Eu não gosto Eu gosto do natural Esse é um dos motivos Que eu não gosto de bolha Esse é um O outro é que eu gosto também É a coisa natural É, né? O ventinho no peito Eu não ando em velocidades altas Eu não preciso de bolha Eu vou andar na rodovia 110, 120 Não precisa de bolha Agora você vai andar 140, 150 Aí é bom ter bolha Né? As nossas pistas, pessoal Não foi feito Pra andar em velocidade De 140, 150 Não foi Não adianta Você pode andar um trecho Mas você não vai conseguir andar Toda viagem Não vai Se você fizer isso Se você chegar em casa Vai ter multa Te esperando lá Na caixinha do teu correio Já Então, ó Voltando, voltando Voltando com os assuntos da moto Vamos lá Eu troquei de moto, tá? Nosso canal ali Tem essa pegada, né? De tá reciclando As motos A gente vai fazendo um rodízio Pra ir apresentando Pra vocês, né? Outras motos Outras possibilidades, né? Outras opções Tem muita gente Que curte também, né? Essa questão De poder estar acompanhando, né? E vivenciando junto comigo As alegrias, né? As sensações De uma moto zero De uma moto diferente E aí você vai acompanhando Eu procuro trazer aqui, pessoal Motos dentro do nosso Poder aquisitivo Motos boas Que não são qualquer motos, né? São motos de média cilindrada Pra alta Pra gente poder É... Ir curtindo E poder também sonhar com aquilo Em ter e realizar o sonho, né? É muito legal Eu posso andar em motos mais caras? Posso Eu faço isso Eu ando em motos da BMW Custa mais de 100 mil reais Eu ando em moto da Thrive Mesma coisa Mais de 100 mil reais Tem público pra isso? Tem Lógico que tem Todo... Tem público pra tudo aqui Pra tudo, pessoal No mundo do motociclismo Mas As motos que eu fico Pra mim No canal Primeiro que eu ainda não tenho Uma condição favorável De ter uma moto, né? Num valor assim Mais alto Agora não é o momento Não é o momento de eu ter Mas Não é só por isso É que também Eu trazendo essas motos No canal As motos mais acessíveis Eu trago pra dentro Uma realidade do público Que me acompanha Que pode também Querer ter e adquirir a moto Porque são motos Que estão aí acessíveis E a minha maior É a melhor questão, né? A coisa que eu mais Tô ficando feliz hoje Tá mais me agradando É, por exemplo A Royal Vamos imaginar Que vai abrir uma Royal Em Rio Preto Muita gente vai comprar Royal Vamos imaginar Que abra uma Bajar Em Rio Preto Muita gente vai comprar E o que vai acontecer Com essas concessionárias Chegando Essas marcas novas Que tá trazendo Um preço mais Mais acessível As outras marcas Tem que brigar no preço Senão ela acaba perdendo o mercado E aí, por exemplo Você vê A Triumph A Triumph Tá lá Com a Speed Twin Que a gente vai ver Se faz um teste de ride Hoje eu vou passar lá Na Triumph Pra fazer isso Nós temos A Scrambler X 400 A Scrambler 400X, né? Quero dizer Que também chegou Pra competir Com essas marcas, né? Royal Bajar Nós temos A Cavazak Que tá vindo aí Com a Eliminator 500 Que é uma novidade Que tá chegando Também Nós temos Várias situações Pessoal De motos Que estão aqui No mercado Pra poder concorrer Nós temos A BBW G310 Né? Então Você vai vendo Que você consegue Né? Ter motos boas Num preço Melhor Num preço Mais acessível E isso Pra nós É bom Eu queria Que enchesse De Royal Pra tudo quanto É lugar do Brasil De Bajar Pra ter competitividade Mesmo É isso que eu queria Pessoal É o que eu mais queria Então Eu vou estar adquirindo Essas motos Tá? Eu ainda não sei Qual vai ser Lógico Não vou nem pensar nisso Não é o momento Mas Vai ter uma hora Que eu vou trocar Essa moto Pra uma outra E a gente vai reciclando Aqui no canal E a gente vai trazer Trazendo essas Essas novidades Pra todo mundo Tá bom? O canal é pra isso também Pra trazer Sempre Alguma novidade E Além do que Eu como gerador De conteúdo Eu visito Muitas concessionárias Né? E aí Qual que é o meu papel? É falar Do produto Dessas concessionárias Dessas motos Trazer pra vocês Aí As sensações De pilotagem Trazer algumas informações Que são referentes A parte Do que tem De tecnologia Na moto De uma forma Mais amigável Mais light Né? Mas o que eu gosto É de andar na moto De sentir a moto E é isso aí A gente tem feito Então O meu canal Tem um alcance Um alcance Não é ruim É bom E quando você chega Na loja E fala assim Eu vim aqui Por causa do canal Do Motoqueiros do bairro Você tá fortalecendo A gente ali Naquela Naquela marca Naquela concessionária E aí O que acontece Acontece o que aconteceu Agora Uma concessionária Me chamou Eu não posso falar o nome Senão vocês vão saber Que moto que eu adquiri E falou Manoel Nós temos uma proposta Pra você Qual é a proposta A proposta é o seguinte Você vai Pegar essa moto Nós vamos fazer Um valor um pouco melhor Do que tem no mercado Nós vamos fazer Condições boas Pra você Documentação da moto Tudo Entendeu Nós vamos te ajudar Você adquirir a moto A única ressalva Que a gente faz É que você fique Um período com a moto De tanto tempo Você não vai poder Vender a moto Porque acaba Não compensando Pra nós Se você vender antes Você topa Aí eu pensei Topei Lógico que eu topei Moto zero Vou pagar mais barato Vou ter o benefício Da documentação da moto Vou ter alguns incentivos E E o período Que eles me deram Pra ficar com a moto Não é um período Tão extenso assim Eu acho que é um período Aceitável Aliás É um período Cujo ao qual Meus próprios inscritos Já estão acabando Se acostumando Já que Mais ou menos Eu tenho feito isso Nos últimos três anos Eu tinha a VUCA Aí eu passei Pra Pra Verses Pra Eu peguei uma Twister 250 Aí eu pulei pra Verses Da Verses Eu pulei pra Pra Harley Da Harley Eu pulei pra Royal Da Royal Eu pulei pra Não posso falar Ai ai Não posso falar Tá vendo Então Em três anos Foram quatro motos Né Quatro motos Praticamente E é isso Então a gente vai fazendo Essa reciclada Tá bom pessoal Videozinho Ó Videozinho light Pra gente conversar um pouquinho Beleza Nós vamos fazer Algumas tomadas Ó Essa moto aqui é do Rafael Quem tiver interesse Coloca aí Tá bom É O seu O seu interesse Conversa com a gente Beleza Manda aí Que a gente vai ver Que que faz Vai vender ou não Mas o videozinho Já tá ficando grande Vamos ficando por aqui Turma Até o próximo vídeo Fui